Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez um vídeo bem diferente aí galera. É um vídeo pra trazer pra vocês aí meio que uma indignação. Não só minha, mas de vários players aí, de vários youtubers. Nós como youtubers temos meio que uma obrigação de trazer isso ao ar, de trazer isso aí à tona, a ter voz. Que é essa questão dos bugs e dos hackers galera. Tá uma situação que tá chegando a um limite. Tá chegando a um limite e a Z8 não toma providências. E infelizmente vem a atualização, vai a atualização e não muda nada. Então eu vim aqui nesse vídeo lançar uma campanha que eu já tô em parceria com vários youtubers aí. E eles também vão lançar o vídeo deles aí. E eu queria que vocês espalhassem essa ideia aí, espalhassem essa campanha pra que chegasse até a Z8. Pra que nós tivéssemos voz, entendeu? E isso é que é a ideia da gente, é ter voz aí com relação a Z8 Games. Pra que não venha atualização, entre atualização, entre armas e não entre a questão de melhorias no game. A questão de tirar os bugs. Não adianta só banir, cara. Ah, beleza, o cara bugou, eu reportei, o cara foi banido. Show, beleza, um cara menos. O cara cria uma conta nova, continua bugando e continua usando hacker. Quer dizer, tem que cortar na raiz, cara. A Z8, ela tem que trazer aquelas campanhas que ajudam a conscientizar os doentes aí, os idiotas que usam hacker, que bugam e tirar essa galera aí do jogo, entendeu? Bane pro IP, faz qualquer coisa aí. Bane pro ID, inventa aí alguma coisa e tira essa galera, entendeu? Porque vai chegar uma hora que ninguém mais vai aguentar. Os youtubers vão perder as forças e vão parar de fazer vídeos de crossfire. Os jogadores vão cansar e vão parar de botar ZP e parar de jogar. Cara, vamos botar uma pressão na Z8. Você que bota ZP sempre, para de botar ZP, cara. Dá uma parada, segura, pô. Não tô dizendo pra tu não botar nunca mais. Mas dá uma parada, deixa a Z8 tentar ajeitar isso aí, cara. Nós não somos palhaços, cara. A Z8, ela fornece um produto, que é o game. E nós somos os clientes, então nós temos que ser respeitados. Nós temos que ter o nosso direito dentro do game. Nós temos que ter voz. Então é aqui, é hoje. Eu lanço pra vocês esse desafio. Compartilha esse vídeo. E você que é youtuber, faça um vídeo, você também. Pra que alcance o teu público. E nós alcancemos juntos a Z8. Nós não somos palhaços. Eu queria que vocês espalhassem essa hashtag aí. Hashtag não somos palhaços. Z8 games aí. E que isso chegasse aí aos mods, aos GMs. E que fizesse uma diferença, cara. Eu, particularmente, tô muito desanimado com o Crossfire. E eu acredito que não sou só eu. Tem vários youtubers grandes aí. Que diminuíram, meteram o pé no freio aí, no Crossfire aí. E não foi à toa, cara. Não foi à toa. Ah, não. Porque o cara deu um tempo. Não. Foi esse desgaste, cara. De hacker, de bug. Isso aí é chato, cara. Isso aí cansa qualquer um. Então eu desafio você que tá assistindo esse vídeo. A compartilhar esse vídeo aí com um amigo teu. Até que a gente chegue até a Z8. Compartilha com o youtuber que tu conhece. Pede pra ele fazer um vídeo também. Então, esse é o desafio de hoje. Hashtag não somos palhaços Z8. Beleza? É nós, estamos juntos. Valeu!